Oi, se assustaram comigo? Oi minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim! A nossa maquiagem de hoje vai ser a maquiagem das Olimpíadas Tá rolando as Olimpíadas de Tóquio E eu quero fazer uma maquiagem artística assim, ó Por aqui, por aqui, por aqui Uma coisa bem, sabe? Mas primeiro eu preciso fazer o meu rostinho, tá? Então eu vou fazer o seguinte Como não passa de mágica, eu vou transformar a minha face Para poder a gente começar o colo Que é o que interessa nesse vídeo, tá bom? Um dos três e... Tcharam! Minha gente, essa transição vai ficar uma bosta Porque eu tive que levantar E sim, gente, que tinha que fazer uma transição Mas enfim, é isso A maquiagem do rosto ficou assim Ficou uma coisa bem assim Eu vou tomar um tacacá bem ararazul Sei lá, um coisa meio parar Defina essa maquiagem, Daniel Deixa eu olhar Preto é a África Vermelho é a América Amarelo é a Ásia Azul é a Europa Verde é a Oceania São só cinco aros, minha gente Desde as Olimpíadas Como o Daniel já acabou de dizer Cada um representa um continente É isso, minha gente Então eu tô aqui com a minha caixa de tintas E eu vou pegar as cores que derem aqui Para poder fazer Vou ficar pelada, tá? Quem quiser dar um like aí Só porque eu fiquei pelada pode dar Já vai me ajudando Eu tô de roupa, minha gente Para poder fazer nessa parte aqui Essa... Com o meu nome Esse Aqua Ele é, pra quem não conhece Ele é uma tinta prensada Isso aqui é uma tinta que você ativa com água Então ele é sequinho assim, ó Sequinho Ele é bem grande Maior do que um pó Vou botar um pó perto pra vocês verem, ó Ele é bem maior do que um pó Só que ele é uma tinta prensada Daí eu vou usar ele pra tchu-tchu-tchu Oremos que dê certo Não tenho água aqui, Dan Pega água pra mim Uma aguinha Bota aqui, meu irmão Na caneca Aí falando sobre as Olimpíadas, minha gente No início, na abertura O pessoal tava assim com umas cores muito... Eu esperei um pouco assim de cores É, eu não vi assim Foi tudo tão apagadinho, sabe? Bonito Muito bonito Porém, eu achei que... Não, foi bonito sim, Daniel Tô limpando aqui o pincel Eu peguei um lencinho umedecido aqui Pra poder limpar o pincel Porque, minha gente Coisa branca Eu sofro, minha gente Quem faz maquiagem antes Que sabe, entendeu? Ó, limpei aqui Tá limpinho Mais ou menos E vou dar uma mexida aqui, ó Nessa... Não, minha gente Não, sério Eu vou mostrar pra vocês Limpei, tá limpinho Ó o tanto que tá manchando Ai, minha bunda Ó, vou começar fazendo aqui Cês tão vendo o que eu tô falando Vai na minha dica Que é sucesso, viu, minha gente Aí eu vou pintando assim, ó Sempre pro mesmo sentido Tô olhando no espelho aqui na minha frente Peguei uma tampinha aqui do meu creme E fiz aqui uma carimbada Uma bela de uma carimbada De acordo com os olhos Cada um no seu devido lugar Cada um no seu quadrado Vou pintar com as tintas As tintas líquidas Também da Color Make Praticamente tudo que eu uso De maquiagem artística É da Color Make E daí eu vou usar só o aqua preto Porque a minha tinta preta acabou E essa tinta vermelha aqui Que é uma das poucas coisas Que eu tenho da Rostinho Pintado Que é uma marca também muito boa Mas a Color Make tem mais produtos E a qualidade é muito boa Então eu sempre opto por Color Make Então vou escolher aqui Nos meus pincéis Um pincel fininho Pra poder fazer os aros E vou ter que olhar Com muita cautela Minha gente E por quê? Porque os aros Eles são Cada um no seu devido lugar Tem um que passa por cima Tem um que passa por baixo Não é minha filha Isso não é bagunça Não é chegar assim Pintando o negócio De qualquer jeito Entendeu? Sabe aquele momento Que você fala assim Ai vai ser rápido Essa maquiagem vai ser fácil Minha gente Nunca falem isso Na cara de uma maquiagem Porque não vai ser Nunca tá perfeito Aí você tenta ajeitar A merda do círculo E fica troncho Aí você vai acertar O outro lado Aí fica mais tronchado Aí barulho Ai minha gente De andar de carro Nem a Diana quer gravar Tô quase hein minha gente Quase terminando Mas agora eu inventei De fazer um sombriamento Eu tô pegando Esse quartetinho aqui Num tonzinho de marrom E vou tentar sombriar aqui Passar por fora Pra dar uma impressão Assim de imagem Não tão chapada São 9 horas da noite Minha gente Eu não sou mais ninguém Tá? Eu tô assim ó De sono Se não prestar Eu passo branco Ele já tirou A minha iluminação Dali de trás Que tava bonitinho Né Daniel? Enfim ó Fiz o sombriamento Ficou bom Mas acho que tem Uma coisa estranha Como o Daniel falou Depois eu exagerei um pouco Mas não sei Vai ficar assim mesmo E eu quero fazer O seguinte A gente vê a ideia agora Pera aí Daniel Tá? Vou fazer uns pinguinhos Aqui pra meio que escorrer As cores do babado Né? Das olimpíadas Olha a cagada Que eu fiz Claro que isso é pra tirar A paz do cristão Né? Mas Não vou desistir Entendeu? Vou dar uma consertada aqui E daqui a pouco Vocês vão me ver Transformada Nesse vídeo Vitoriosa Porque sim Porque meu nome é Lidiane E eu não desisto nunca Ainda mais eu sou brasileira É isso que eu estou falando Minha gente O nome dela é pronta Entendeu? Coloquei minha tiarinha aqui Pra poder dar um toque De colorido Coloquei uns brincos também Aqui ó Pra poder finalizar Claro que eu vou fazer Uma foto desse Posso chamar de look? Sim minha gente Desse look aqui Olimpist 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 Não sei minha gente Coloque aí embaixo O nome pra isso É isso Tô bonita Vocês gostaram? Foi super simples Assim Não foi complexo Mas o problema É que fazer círculos É muito difícil Minha gente Eu fui inventar E pingar um negócio aqui Um negócio ali Mas enfim Minha gente Ficou tudo muito lindo Eu amei a maquiagem do olho Ficou bem arara azul assim Mas eu tentei usar Todas as cores É isso minha gente É o som de Daniel Que a gente encerra esse vídeo Fazer uns closes aqui pra vocês Pode mais as 5 pessoas É coisa 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 Obrigado.